Música O que eu entendo a noite com o mal serão O que banha de sombras o mundo do sol A aurora me luta por um arremol De cores vibrantes e um ar soberano Um olho que mira no cal O encanto durante um instante que vou contemplar Além, muito além de onde quero chegar Caindo a noite me lança no mundo E além do lhe pedido fale profundo O que sempre começa na beira do mar Que é na beira do mar